Agora, as renovações dos títulos de residência são feitos no IRN. Você sabia disso? Eu sou a Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória aqui em Portugal, e hoje eu quero relatar para você a minha primeira experiência com a renovação das autorizações de residência aqui de casa, através do IRN. Fica comigo! E antes de começar, eu vou pedir para você curtir este vídeo e se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Esse é um tema novo, é uma coisa muito recente aqui em Portugal, que as pessoas ainda estão com muitas dúvidas, então eu resolvi trazer para vocês a minha percepção sobre esse tema, como foi a renovação, e eu confesso para você já de antemão que eu fiquei um pouquinho decepcionada. Mas eu vou te falar porquê ao longo deste vídeo. Desde que o CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, migrou para a AIMA, que é a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, teve uma descentralização das funções, dos serviços que este órgão realizava. Eu gravei esse vídeo aqui na época, falando sobre a extinção do CEF e tudo o que aconteceria. Então essa parte de renovação das autorizações de residência ficou para o IRN, que é o Instituto dos Registros e do Notariado. Traçando um paralelo com o Brasil, é como se fosse um grande tabelião, um cartório que tem vários serviços. Hoje já é feito pelo IRN a emissão do passaporte português e do cartão de cidadão, que é o bilhete de identidade aqui. Então esse serviço passou para o IRN da renovação das nossas autorizações de residência. Como é que precisa ser feito? Você tem que fazer o agendamento, verificar qual unidade do IRN tem agendamento mais próximo, não precisa ser o da sua morada, ok? Pode ser qualquer IRN. Você vai fazer o agendamento pela plataforma SIGA, que é um sistema de agendamento de serviços, é um balcão que agenda serviços públicos. É esse site que eu estou passando aqui na tela para você. Então você entra por lá, faz a sua marcação em algum IRN que tem a vaga disponível para esse serviço específico e comparece no dia munido de alguns documentos. Como esse serviço é novo. Eu fui cheia de expectativa, cheia de perguntas, queria entender como funcionava, o que estava acontecendo. E é por isso que eu trouxe para você toda a minha percepção sobre isso, tudo o que eu descobri no dia, porque muita gente já me fez várias perguntas sobre isso e eu queria entender na prática como era e trouxe para vocês. Primeiro vamos falar dos documentos. Enviei um e-mail, pedi a lista de documentos, queria entender o que eu precisava levar. Só para vocês entenderem, eu fui ao IRN para renovar a autorização de residência da Estelinha, a minha filha de 10 anos, e para renovar a autorização de residência da minha mãe. Ambas reagrupadas na minha autorização de residência como estudante de quando eu cheguei. As renovações durante o período de pandemia eram feitas online. Você entrava num sistema, digitava o número do seu título de residência, pagava uma taxa e recebia em casa pelos correios. Agora, com essa mudança, voltou a ser presencial como era antes da pandemia. Mas antes da pandemia, era no CEF e agora é no IRN. O retorno que eu recebi dele sobre o documento é A primeira coisa, levar o seu título vencido até seis meses ou o título de residência válido que está para vencer. Eles permitem a renovação daquele título que está para vencer dentro de um período de 90 dias, ok? Passaporte ou um documento de viagem. Comprovativos de meio de subsistência. Comprovativo de alojamento. Comprovativo de situação fiscal regularizada. E comprovativo de situação regularizada perante a segurança social. Ponto. Essa foi a lista de documentos que eu recebi. Não falava absolutamente nada sobre nenhum tipo de formulário. É sabido que ainda tem unidades que não fazem a foto digital no local. Então, pode ser que a unidade que você vá, você tenha que levar uma foto tipo passe. O que é uma foto tipo passe, Edilene? É a nossa foto 3x4 no Brasil. Então, conseguimos a marcação. Não é das coisas mais fáceis, ok? Tem poucas vagas. Meu marido é muito insistente, informático. Ficou lá muito tempo até que ele conseguiu uma vaga para a gente no IRN de Aveiro. E lá fomos nós. As duas no mesmo dia. Uma pela manhã e a outra pela tarde. A primeira coisa que recebemos quando chegamos lá foram dois formulários com timbre da AIMA. Nenhum timbre do IRN. Foi a primeira coisa que eu achei estranho. Um formulário da AIMA, que é um formulário típico que já preenchíamos no CF e que já encontrávamos no site para você preencher. E veio um outro que é o de termo de responsabilidade. Por quê? Eu ia pedir a renovação da minha filha menor. Alguém tem que ser responsável por ela. E aconteceu o mesmo, no caso da minha mãe, por ser reagrupada. Então, tínhamos que preencher esse termo de responsabilidade. Quem preencheu e assinou o termo de responsabilidade? Quem ficou responsável pelas duas? E a gente já vai falar sobre isso. Qual é o termo de responsabilidade? É o mesmo que usamos, por exemplo, para a carta convite. Esse que está passando aqui na sua tela é o novo modelo dele, agora já no modelo padronizado pela AIMA e não mais pelo CF. Uma coisa muito interessante de dizer para vocês é que tinha no local uma pessoa da AIMA, um funcionário da AIMA, que foi destacado para o IRN. Essa pessoa estava lá orientando, dando explicações, mostrando como acessava o sistema. E nós percebemos que pouquíssimas pessoas já tinham a senha, o acesso, o usuário do sistema. Então, eles estavam fazendo exatamente isso, criando e treinando os funcionários do IRN. Tinha uma pessoa pela manhã e uma pessoa no período da tarde. Então, duas pessoas diferentes fazendo períodos diferentes, as duas da AIMA. Vamos lá falar de cada documento. Bom, o título de residência ainda válido ou caducado, está tudo certo. O problema é o título de residência caducado até seis meses. Bom, eu questionei sobre isso. Se uma pessoa chega lá com o título já vencido há muito mais tempo, pelo fato de não ter conseguido renovar, ter dado problema no sistema, enfim, o que elas disseram é que elas podem não fazer. Elas podem recusar. Porque nos últimos seis meses teve renovação online, já tem agendamento no IRN e para elas muitos casos foi um desleixo da pessoa, que deixou para lá, ah, está tudo parado, então eu não vou renovar. O que eu percebi? Eles vão avaliar caso a caso. A pessoa da AIMA disse para mim que teve um caso que foi lá da pessoa vencida há mais de dois anos, só que agora estava com uma viagem marcada e queria renovar. Ela não renovou. Portanto, fique atento, porque você pode não conseguir renovar se já passou muito tempo, hein? Agora, o outro documento que é o comprovativo do meio de subsistência. Bom, no nosso caso, eu sou profissional independente, emito recibos verdes. O meu marido trabalha subordinado, tem um contrato de trabalho e tem recibos de vencimento. Levamos os dois, que é um agregado familiar, e aí quando chegamos lá, a pessoa da manhã falou para mim, você trouxe a sua situação comprovativa, regular, fiscal e da segurança social? E eu falei, não, porque eu imagino que para minha filha não precisa, porque é menor, e trouxe da minha mãe, por ser maior. Ah, mas como você é responsável, a gente teria que apresentar. Ah, mas seu marido tem contrato de trabalho, então não precisa. Vamos fazer o nome dele. O termo de responsabilidade, então, foi preenchido e assinado pelo meu marido para a nossa filha no período da manhã, tendo em vista que ele tinha contrato e recibos de vencimento. Isto, segundo ela, isentava de apresentar essa certidão de regularidade fiscal e da segurança social. Essa situação de regularidade é a que eles chamam de certidão de não dívida. Eram documentos fáceis de imprimir, veja bem. Nós poderíamos, em algum local ali perto, pegar isso pelo site, imprimir e apresentar. Mas, fomos dispensados. Agora, chegou a vez da minha mãe. Não é mãe dele, é a minha mãe. Então, eu questionei. Olha, sendo a minha mãe, não é melhor apresentar os meus documentos? Ah, não. É um grupo familiar, são casados, não são? Sim. Apresentei a certidão de casamento. Não quiseram ficar com uma cópia. Só mostrei para comprovar que éramos casados. Já a pessoa da tarde, da Aima também, falou para mim. Não, eu poderia pegar o seu. Não tem problema. E aí, falei, ah, mas como eu tenho recibo verde, eu não precisava apresentar a certidão de não dívida? Não, não, não precisa. Mas você já preencheu do marido, tá tudo bem. Uso do marido. Vocês perceberam? O mesmo órgão, duas pessoas diferentes, me deram uma informação diferente. Isso é muito comum aqui. Ok? Não estranhe. A única coisa que eu digo é, na dúvida, leva a certidão de regularidade fiscal, leve a certidão da segurança social, porque você não sabe quem vai te atender, nem o que vai te pedir. Então, o que eu sugiro, leve, nos isentaram de apresentar e tudo bem. Mas, você não sabe se você estará isento também. Em resumo, a subsistência para as duas ficou comprovada com o contrato de trabalho do meu marido e com os recibos de vencimento dele. Não pediram outro documento, extrato bancário, reserva financeira, nada. Ok? Sobre o alojamento. Nós apresentamos a certidão de domicílio fiscal, que nós pegamos no site das finanças, no nosso portal, imprimimos e levamos, para o caso da minha filha. No caso da minha mãe, nós usamos o próprio NIF. O NIF já tem a morada, já estava atualizada e eles aceitaram. Eu acredito que o atestado da junta de freguesia também seria aceito. Um contrato de arrendamento, pode ser que também aceitassem, ok? Mas, no nosso caso, aceitaram esses dois documentos fiscais. E foi isso que nós usamos, tanto para minha mãe, quanto para a Estela. Veja bem, eu estou falando de reagrupamento familiar. Esse grupo familiar tem a mesma morada. Ok? Aquela questão de, olha, a minha mãe é reagrupada, mas a morada dela é outra, eu não sei como ficaria para fins de reagrupamento. Na dúvida, a minha sugestão é que, se você é um grupo familiar, você está reagrupando alguém, você está dizendo que essa pessoa tem uma situação de dependência sua. Porque você não reagrupa alguém se você não provar uma dependência física, econômica, psíquica, seja ela qual for. Então, se você reagrupa alguém que presume uma dependência, a minha sugestão tenha a mesma morada que essa pessoa. A questão da certidão de irregularidade fiscal, eu já expliquei para vocês que a gente não apresentou. E vamos falar um pouco de como foi lá, na prática. No caso da Estela, eles mediram, fizeram a medição da menina lá na hora, fizeram uma foto, tiraram biometria, ela mesma assinou o digital, o cartão dela, lembrando, para quem não sabe, a Estela tem 10 anos, toda alteração, atualização de dados, alguma coisa que esteja incorreta, tudo é feito ali na hora. A minha mãe também fotografou, tirou os digitais, a minha mãe mesma informou a altura dela, também atualizou os dados, tudo que estava no sistema e correu tudo bem nessa parte que foi muito prática. Agora, por que eu me decepcionei um pouco com essa troca? Eu apostei muito na descentralização desse serviço. Eu acho que o CEF era sobrecarregado, tinha trabalho demais e que era muito importante fazer isso, passar esses trabalhos para serviços específicos. Então, assim, já que o IRN tem tanta prática com passaporte e cartão do cidadão, para mim é muito lógico passar para eles uma renovação da autorização de residência. Mas o sistema é de quem? Da AIMA. Os formulários é de quem? Da AIMA. Os prazos são de quem? Da AIMA. O que eu percebi? Sim, utiliza-se o espaço físico e os funcionários do IRN, mas todo o resto segue o mesmo padrão. Isso foi um pouco frustrante porque o sistema estava completamente lento. Nós passamos o dia todo lá. Tinham pessoas há mais de três anos esperando. O que as funcionárias falaram? Eu sabia! Não ia dar certo! Isso já travava o tempo todo lá. Imagina agora! Ou seja, não teve uma mudança de sistema. Pegou um sistema que já tinha e que já dava problema e colocou dentro de um órgão diferente para treinar pessoas em algo que já dava problema. Então, isso me deixou um pouco decepcionada. Eu achava que o prazo de entrega do documento podia ser o mesmo do cartão do cidadão. Afinal, está sendo feito pelo IRN. O cartão do cidadão, se você não pagar uma taxa de emergência, chega num prazo médio de 30 dias. A autorização de residência renovada obedece o mesmo prazo da AIMA, até 90 dias para chegar. E ainda passa por um órgão para analisar os documentos que você apresentou. Ou seja, passar ali na entrevista não é garantia do seu documento. Ainda pode ter alguma exigência. Fazendo uma reflexão final com vocês, analisando o copo meio cheio, agora nós temos vagas. Não muitas, mas é mais fácil do que ter vaga na AIMA. Conseguimos ir pessoalmente, conseguimos atualizar os nossos dados. Então, em tese, isso ficou um pouco mais prático. Vendo o copo bem vazio, por que não continuou online? A gente entrava no sistema, colocava os nossos dados. Eles poderiam colocar por lá, por exemplo, a exigência de documentos que poderíamos apresentar, pagávamos a taxa e continuava online. Mais prático, mais rápido, dependia muito menos de funcionários, de atendimento, de marcação. Então, assim, tudo depende do ponto de vista? Claro que depende do ponto de vista. Eu prefiro ver o copo meio cheio, saber que eu fui lá e resolvi o meu problema. Agora sim, para aquelas pessoas que preferem ver o copo bem vazio e só reclamar, mantinha online. E agora você me diz, qual é a sua opinião sobre isso? Deixa nos comentários para mim e eu quero entender. Você já foi no IRN? Já renovou com eles? Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória aqui em Portugal. Te encontro no próximo vídeo.